Opa, aqui é o Shinny, bom galera, voltei, então, esse vídeo aqui o propósito vai ser Aqueles possíveis dodges que o oponente dá que dá pra gente punir, tá ligado? Tipo, se o teu oponente ali dá o mesmo dodge sempre ou muda bastante de dodge, esse vídeo vai te ajudar bastante Então, beleza galera, vou usar aniks aqui básica aqui, pá, aniksinha, ok Beleza, galera, a gente vai começar com os dodges mais fáceis, tá ligado? O que eu acho mais fácil Ok, galera, a gente vai começar com o dodge neutro, com o neutral dodge, beleza? Deixa eu habilitar aqui a arma da aniks, vou colocar a foice, como o objetivo é foice, né? Não sei se esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas enfim, ó Dodge neutro, tá ligado? Vamos supor que tu dê um anilite aqui E o dodge neutro, beleza? Depois que tu faz isso aí, ó, tu tem algumas possibilidades, assim, de... Algumas opções pra tu tá punindo esse dodge Enfim, tem a sig, né? Que é o mais comum Beleza? Acabou Opa, eu dei o tauch aqui sem querer Bora cativar aqui o... O... A posição reset Enfim Beleza, tem esse aqui Que dá pra punir Beleza? É, puniu Tranquilo Ok Tem esse aqui, ó Calma Calma E, ó Side, side é bom também Viu, ó Tá vendo? E tem... Mano, dá pra punir bastante com esse... Esse anilite aí, ó Se liga Pegou Beleza? O que eu mais gosto é esse aqui, ó Tá vendo? Deu bastante dano São... É... Essas opções aí, ó Que você pode usar pra punir Beleza? Enfim Outro dodge Um dodge mais... Dodge up Beleza? Tudo isso aqui, ó Down jump recover Isso aqui também é bom Tá ligado? Pega e é bom, ó Tá vendo? Como que tu pode encaixar, ó Aqui, ó Opa Viu, ó Isso é muito bom Pune bastante E tem... Acho que a... Que a NSIG Ela puni esse aí também Deixa eu ver Acho que não é Não pune não Mas enfim Tem esse aqui, ó Que é o mesmo, ó Tá vendo? Isso é muito bom também Aqui, ó Isso é muito bom, tá galera? Com o dodge up Eu acho que só é possível fazer Essas coisas que eu acabei de fazer Bora com outro dodge Ah, outra coisa, galera Se eu esquecer de alguma punição aqui Você pode ir lá nos comentários E falar Olha, gente Esqueceu Esse ataque aqui Dá... Dá pra encaixar nesse dodge Enfim Bora pro... Dodge pra direita Vamos ver Tem isso aqui, ó Viu, ó Esse side dá pra encaixar em tudo Porque olha a cobertura que ele pega Tá vendo? Viu, ó Muito bom, cara Só saber se posicionar Tá ligado? Aqui, ó Também o down air Pega também, ó Se liga Eita Ele dá um dash, né? Mas bora punir esse aí dele Vamos ver se ele dá de novo Viu, ó Isso é bom, cara É só memorizar, tá ligado? Tipo aqui o... O oponente aqui No caso que é o bot Ele deu o dash, né? Pra direita Ele... Ele voltou, né? Enfim Que seria esse aqui, ó Tipo Eu faço esse aqui Ele dá, tipo, um outro dodge Se ele repete muito dodge Isso é muito bom, tá ligado? Eu espero que vocês estejam entendendo, né? Tipo Esse aqui também dá pra encaixar Em muita cocazinha Também É o que eu prefiro Que é esse aqui, tá ligado? Tipo, depois do... Do nlight, ó Viu, ó Muito dano, cara Enfim Vamos supor agora Depois que tu dá um ataque Ó, calma A gente vai voltar aqui Que eu esqueci de usar alguns ataques, né? Eu só usei esse Esse E esse até agora Mas tem o downlight, tá ligado? Ó Doge parado Viu, ó Isso é muito bom, cara Dá pra pegar muito Esse aqui é o mais recomendado, né? Não pega aqui Mais enfim Viu, ó Dá pra já iniciar um combo fillet aqui, mano Mesma coisa Tá vendo? Esse aqui é o básico Tá ligado? Esse aqui também Sempre espera ele dar o dodge Se for o neutro Mesma coisa com o up também No caso Se tu der um downlight Assim, ativação de input O mais recomendado é esse aqui, ó Pra punir dodge up Tá ligado? Viu? Mas também, ó Siga, ó Dá pra punir com siga também, ó Tá vendo? Essa siga é muito boa, cara Enfim Esse aqui, ó Acho que pega Calma aí Se eu vou proporcionar Calma Não pega, não Deixa eu ver É, pega Se tu der um jump bem certinho ali Pega Beleza? Enfim Já usamos todos os ataques, né? Do dodge up Dodge pra direita, né? Mano Eu gosto muito de ler o cara Quando eu faço isso aqui, ó Se liga Side light Calma Acho que não é com esse dodge, não Mas enfim Vamos ver Vê se pega esse aqui Ah, esse aqui é muito bom, cara Pra tu aplicar, ó Pra tu punir dodge Pra direita, ó Ou pra esquerda Também serve, ó Calma Esse aqui é muito bom, mano Ah, vamos ver Esse aqui é bom pra caramba também, cara Ah, cara Vai depender muito da ocasião, né? Esse vídeo é mais pra conhecimento Tipo, pra tu ter mais conhecimento, tá ligado? Olha isso aqui O melhor é esse aqui, ó Olha o tanto que Que dá ajudando Esse livro Pegou aqui Deu o dodge No caso Vamos supor que ele Ó, ele deu o dodge aqui Viu, ó Assim fica Assim fica melhor Aí já carregou o dodge dele Vamos ver esse aqui agora, ó Cara, pega Esse aqui é muito bom Pra punir dodge Pra direita Calma Olha o tanto de dano, cara É impressionante Vamos supor que ele jogou pra Ele jogou pra esquerda Beleza Pegou aqui de novo Cara Tipo Mano É muito Muito bom Quando tu já Memoriza O teu oponente Durante a partida, véi Beleza Pra quem tá perdido no vídeo A gente tá em punições Com dodge direito Beleza E também serve pra esquerda Também Mas enfim Esse aqui é bom demais, cara Dá pra punir bastante Aqui, ó Opa Esse aqui foi o que eu mais gostei Que no caso A gente tem duas formas legais De punir dodge pra direita Que seria tipo Vamos supor que tu pega o cara assim, ó Deu um dodge pra direita Aí tu já vai com Unlight Tá ligado? Tá ligado? Calma Eita, meu análogo Tá sensível, galera Calma Viu, ó É isso O esquema Tá ligado? Beleza Viu, ó Dá pra punir o dodge legal aqui E vamos supor que tu pega o cara assim Mesma coisa Mesmo Mesmo side Eu acho que compensa mais tu usar Essa punição Sem ativação de input Tipo Tu Ataca e não segura pro lado Tá vendo? No caso No caso Depois que tu lê o dodge, né Faz isso aqui, ó Daí tu já vai emendar Muita coisa, velho Side light N N N N No caso Vamos ver aqui agora Ó Muito bom, cara Será que tem como Tem como pegar no No recover, mano Dá muito dano, ó Tá vendo? Isso é bom, cara Eu não uso tanto, mas é bom Tá ligado? É porque eu esqueço, né? Enfim Cara, tem como punir de muitas formas aqui, velho Um cara que gosta muito de dar dodge É perfeito, tá ligado? Depois tu faz isso aqui, ó Dodge Pegou Tem muitas situações, tá ligado? Esse vídeo aqui eu acho que vai ser um pouquinho longo Dependendo Eu posso até fazer uma parte 2 pra Tipo, focar mesmo, tá ligado? Tipo, pra Entrar mais fundo no 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 assunto, tá ligado? Tem como punir com sigs também, ó Tipo Side sig E até com down Down sig Mas, cara A melhor combinação É essa aqui, ó Beleza A melhor combinação é essa aqui, galera Em vez de down aqui, mano Down, né? É side É porque o controle tá sensível, cara Beleza É isso Bora mudar o dodge aqui Vamos supor que ele dê um dodge pra baixo Então É muito Ó, esse aqui é o mais clássico da força É esse aqui Dodge pra baixo Aí, ó Vê, ó Tem que ter calma, tá, galera? Tipo Nesses dodges Tipo Jogar afobada é um pouco É um pouco ruim nessa situação Porque, além de tu ler o cara Tu tem que esperar ele dar o dodge, né? Viu, ó Deu o dodge Esse aqui também é bom Opa Ele dá o dash Enfim Dá pra punir com o dodge Dá pra punir com o down, sig, né? Viu, ó Isso é bom também Aqui, ó Ó, não tem de dano, véi Esse aqui é o melhor Ó Tipo Em vez de tu continuar atacando Tu dá uma esperada, né? Opa Ainda é foda Ó Calma Cara, muito dano, realmente Vai depender muito da situação, viu? Ok Isso é o melhor Pra mim Apesar que o do recovery também é muito bom, né? Aqui, ó Pegou aqui Mandou pra baixo Faz isso aqui Bom Hum Vamos ver se É O do down Downware não é tão bom, né, galera? Vamos supor Ó, vai Vamos ver se o down O inlight pega aqui Pega não Muito Pega, pega Isso é bom, galera Depende muito Se tu esperar, né, véi? Isso aqui é muito Ó Viu? Calma Não, não é isso aí não 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 tá pegando Tá vendo? Isso aqui é mais difícil Mais provável é isso aqui, viu, galera? Tem um que tu encaixa o recovery também Mas depende muito Se o cara pular, tá ligado? Mano, que estranho Isso foi true? Acho que não, né? É, não tem que tu não Calma Ok É, a melhor opção é encaixar o recovery, beleza? Nesse combo aí Hum, vamos ver Tu faz isso aqui Dá pra punir assim, viu? Isso aí também é bom Downlight Sem ativação Pegou no recovery Galera, prestem bastante atenção Senão vocês não vão entender, véi Ó Dá pra pegar com bastante coisa Primeiro Se ele der esse tipo de dodge aqui, ó Mano, é que meu controle tá foda, calma Viu? Muito bom Ah, e cara Dá pra limpar bastante, ó Beleza, galera? Só pra não perder o foco do vídeo O principal objetivo aqui é a gente ensinar Possíveis reads com a foice Beleza? Vou apresentar atenção no dodge do oponente Pra quem ficou perdido até agora Tá ligado? Mas enfim, eu vou focar em dodges windows No próximo vídeo, beleza? O tanto de dodge e o window que dá a cada combo, tá ligado? Pontos positivos da foice No caso, Enlight é bom Pune bastante Olha, pega muito, véi Side também é bom E... Né, é pra pulir os jumps, beleza? Provavelmente seu oponente vai dar muito jumpscare Bora pro próximo dodge Dodge Down Right, beleza? Que é dodge pra... Direita É tipo Dodge pra baixo pra direita, ó Vamos ver Mas é um dash que ele dá aqui, mas enfim, bárbara Vamos ver se tá pulando Nossa, muito bom esse aqui também Mas não dá tanto dano, ó Não, esse é um dash Calma Esse aqui, na minha opinião, é o mais recomendado Se ele der um dodge pra baixo, pra direita Ó Esse aqui também é mais da dash Então, ó Não, é assim não É assim, ó Enlight Downlight, se ativação de input, você continua Esse é o melhor Beleza? Pra quem tiver, tipo, falando Poxa, ninguém tá muito rápido Volta um pouquinho o vídeo Pras partes que você não entendeu, beleza? Qualquer dúvida Só comentar Que eu vou tá atendendo vocês aí Beleza? Ah, tá Enlight Muitas formas de punir isso aqui também No caso, eu percebi que a gente pode usar a recover Ó Calma Ó Viu, ó Muito bom No caso, não seria isso aqui Mas, enfim Minha análise tá toda bugada Calma É, mas enfim Vocês entenderam No caso, ele tem como encaixar um down, é Enfim, bora mudar o dodge Dodge pra esquerda Ó Ah No caso, esse aqui ele vai dar dash, né Enfim Mais dash Calma Dá pra pegar assim, ó É tipo um reverso, tá ligado? Viu, ó Aprenda a usar a reverso, tá ligado? De tudo Calma Calma É isso que não pega Tá vendo que aqui foi só Esperar o oponente dar o dodge Vai ter caso assim Que tu vai só esperar o oponente dar o dodge De novo E dá pra encaixar um belo combo, hein Ó E Calma Aqui, ó Muito bom, cara Deixa eu mudar isso aqui Calma Calma Mano, esse aqui também é muito bom E galera A gente já tava finalizando o vídeo O vídeo vai ser um pouquinho longo Só porque eu quero esclarecer um pouco Umas coisas Tipo Vai ter Como eu falei Vai depender muito da situação De como o seu oponente joga Porque É um pouco complicado, velho Como se Tipo Como a gente tá tratando de dodge O dodge é muito variado Tá ligado? Tipo Ele não Vai ter ocasiões Que o oponente vai dar o mesmo dodge sempre Mas alguns que são mais experientes Vão dar dodges variados Entendeu? Vai depender muito da situação Então esse vídeo em si É pra te ajudar A ter mais conhecimento De possíveis punições de dodge Tá ligado? Caso esse aqui dá pra punir assim Né, velho O recovery vai entrar em bastante coisa aérea Tá ligado? Que nem o O NER O NER Vai dar pra punir bastante coisa aérea Tipo aqui, ó Mas eu acho que o mais recomendado É tu dar um recovery Acho que dá mais dano Tá ligado? Já dá pra emendar aqui Pô Pegou Nossa, ainda deu Mano, ali dá pra emendar uma sig Que vocês viram, né? Beleza Aqui é dodge random Ó, vamos supor Tu não conhece teu punente Vamos dar um dodge Vamos Tentar ler um dodge aleatório Beleza Já pegou aqui Ai Beleza Punido Tá ligado? Você vai prestar atenção nisso Se o seu punente for muito random Tá ligado? Dá dodge aleatório sempre Mano, a melhor coisa que pode acontecer contigo É o cara dar um Dá muito dodge parado Porque você só vai ter que esperar ele dar o dodge Tipo Vai ser muito, muito Mais fácil Pra você ir iniciante Galera Esse aí é o vídeo Acho que ficou um pouquinho longo Mas cara, qualquer dúvida Qualquer dúvida Pode comentar Vou tá lá Respondendo Beleza? Próximo vídeo Eu vou entrar mais A fundo Sobre a foice No caso de Combos Dodge Windows Beleza? E combo true Que eu acho que eu já Ensinei aqui no canal Combo true Não depende só da foice Vai depender da edge guarda também Tá ligado? Que eu acho que cês tão ligado Sabe? Galera, esse foi o vídeo Espero que cês tenham gostado Até a próxima Fui